O IG Grupo é uma empresa que nasceu visando a fazer instalações de alta tensão. Nós sentimos que tinha uma carência nesse mercado de empresas que pudessem agregar os melhores equipamentos, as melhores instalações, fazendo que nós entregássemos os melhores empreendimentos ao cliente final. Nós somos, sei lá, agraciados em ter bons profissionais conosco, formar um time forte, buscar objetivos de conquistar clientes. Conquistamos clientes multinacionais, clientes nacionais, ou seja, nós buscamos atender sempre os nossos clientes da melhor maneira possível. E com isso, a IG Grupo vem crescendo gradativamente a cada ano. Bom, nesse momento eu queria passar um recado a cada colaborador da empresa sobre a evolução gradativa da IG Grupo. A IG Grupo vem evoluindo a cada ano, buscando novos clientes, novos objetivos e buscando a satisfação de todos os nossos colaboradores e clientes. Baseado nisso, muito pouca gente deve saber, mas nós temos dois objetivos na vida, que são energia e união. A energia que vem de nós, a energia que transmitimos a cada pessoa, essa energia é a mesma energia que também alimenta as indústrias, as empresas, as cidades. Porém, a energia sem união, ela vai embora, ela esvai, ela sai da gente. Por isso, a nossa união com os nossos objetivos é muito importante. É isso que nós temos que transmitir a todas as pessoas que nos rodeiam. Que a união, ela é que move muitas mais coisas. E baseado nessa união, nesse empenho de cada um de nós, é que nós vimos o crescimento gradativo da nossa empresa. O desempenho, sem dúvida, nos dá o melhor horizonte que nós estamos no caminho certo. Porque a nossa energia, a nossa união, nos dá a certeza de que o nosso objetivo, desse certificado, vai ser alcançado. Porque isso faz parte do nosso objetivo, dos nossos objetivos pessoais e profissionais. E sem dúvida, a nossa união, a nossa energia, nos certificará no próximo ano. Eu tenho certeza disso. E cada colaborador também, deixar a marca de que ele teve a oportunidade de, nessa empresa, evoluir pessoalmente, profissionalmente, para dar objetivos à vida dele, à família dele, alcançar os objetivos e os sonhos dele também e de toda a família. Eu tenho uma frase que eu gosto de deixar bem clara, que eu digo sempre. Nós ganhamos dinheiro para fazer as pessoas que amamos felizes. Esse é o objetivo. Conhecendo bem esse time, essa família que nós construímos, não me resta dúvida que essa meta será alcançada no próximo ano. por causa dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, das nossas conquistas e do nosso reconhecimento que nós temos hoje. Baseado nisso, conhecendo cada componente do nosso time, que formamos uma grande família empresarial, não me resta dúvida que, com a nossa energia, com a nossa união, nós conseguiremos a meta necessária no próximo ano. O meu muito obrigado a cada um de vocês. O meu muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto